Salve, salve, galerinha! Beleza, tudo bom com vocês? Marcela Pontes aqui, mano, chegando pra trazer mais um vídeo de Free Fire Hoje dia 20 de junho, mano, 20 de junho, mas ainda é meia-noite, cara, calma Então as novidades do dia 20 de junho ainda não estão 100%, mas eu já trouxe 50% das novidades, né, mano? Então já vai deixando o likezão aí se você curte o vídeo de novidade Vamos entrar aqui no Free Fire e vamos ver o que tem pra hoje, dia 20 de junho 20 de junho, cara, que vai ser uma data importante aí naquele evento aqui da praia, né? Vocês estão ligados que hoje já vai começar a coletar as boinhas, as boias B, né? Então vamos ver aqui se já tá disponível ou não Vamos ver aqui, ó, recarga da praia de inverno, né, mano? Olha aqui que chegou, é a panela melancia, cara Eu acabei de fazer uma recarga, ontem, mano, eu fiz uma recarga, cara E a panela melancia chegou agora, mano, na recarga de 500 de imã Mano, a Garena vai fazer a galera falir, mano Quem tem condições, cara, tá ganhando muita coisa bacana E agora chegou, né, mano, a panela melancia nova Olha só, mano, a Garena caprichou nesse bar, né? Caprichou não, galera, olha só Panela melancia por 500 de imã, mano Você recarregando 500 de imã, você já pega ela, cara Então, galerinha, o que que eu vou fazer, mano? Eu vou fazer o seguinte, mano Meu canal secundário das lives tá com 500 e poucos inscritos, mano Ontem eu fiz uma live que foi muito top, deu bastante gente, deu show Então, a meta do meu canal é 1000 inscritos Tô com 500 e poucos Esse canal aqui tem 80 e poucos, mas o meu vídeo tá dando 2000 views, 3000 views Então, galera, você que tá assistindo esse vídeo e ainda não conhece o meu canal Aqui na letrinha aí vai ter o sinalzinho pra você ir lá Vai lá e se inscreve lá Por quê? Porque se você se inscrever lá e esse meu canal bater 1000 inscritos até segunda-feira Até terminar esse evento aqui, mano São 3 dias esse evento, ó 3 dias pra bater 1000 inscritos Bater 1000 inscritos no canal lá, velho Eu vou sortear a recarga pra você pegar essa panela aqui, beleza? Então, corre lá, mano Corre no canal secundário, vai lá, se inscreve Divulga pros seus amigos Falei, cara, vai lá e se inscreve nesse canal Não precisa nem assistir vídeo, não, mano Só se inscreve lá Vamos fazer ele bater 1000 inscritos Que ele vai sortear a panela lá pra gente, mano, tá beleza? Então, vai lá, mano Mas no decorrer dos outros vídeos Eu vou estar trazendo mais informações a respeito do sorteio 3 dias pra bater 1000 inscritos lá, mano Eu acho que vai estar fácil, 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 fácil Corre lá, velho Então, é isso aí, galera Então, a recarga tá aqui Vamos lá dar uma olhada nela Olha aqui, mano, que da hora E junto com a recarga Tá vindo essa caixa cristal branca, tá? Você vai ganhar 3 caixas O que que essa caixa faz? O que que ela tem, velho? Vamos ver aqui Troca de cristais Ó, isso aqui vem dentro daquela caixa Tá ligado? Caixa de cristal branco Vem esses tokens E esses tokens Você vai poder trocar aqui, ó Por tudo isso aqui, ó, mano Vai poder trocar, ó Pelo pacote do surfista Vai poder trocar pelo pacote festa de verão Que é aquela mulherzinha lá Dos biquíni transparente, tá? Vai poder trocar aqui, ó Pelo garoto em Luau Que essa casquinha é muito da hora Tá? Pelo Pelo bandana da praia Pelo Esse outro Vamos falar Esse outro kit aqui, ó Você vai pegando aqui vários deles Também vai poder trocar por esses cristalzinhos Que vem dentro daquela caixa, tá? E dentro da caixa O que que vem? Já a gente vai ver Vamos fechar aqui, ó Roda do desconto, né? A galerinha aí Viu lá como é que foi Eu consegui muita coisa Com 200 Com 312 314 diamantes, mano Eu consegui muita coisa Passe de elite Caixa Caixa do amor Caixa da festa junina Foi muita coisa que consegui E a galera comentou no vídeo passado também Que conseguiu muita coisa nisso aqui Comenta aí também Se você conseguiu, mano Que esse evento aqui Esse aqui tá aí Do parabéns pra Garena Foi top de bola, mano Porque tipo assim Quem não tem condições E conseguiu uma recargazinha básica, hein, mano Conseguiu comprar esse aqui, ó Show de bola Parabéns, Garena E o que que tem mais aqui, ó A caixa de cristal Que é o que que vem naquela caixa, né? A partir de 30 diamantes, ó Dentro da caixa Fora aqueles tokens Que eu acabei de mostrar Dentro dessa caixa Vem O pacote Do surfista Vem aqui, ó O pacote festa de verão, tá? Vem as partes aqui Do garoto em Luau As partes aqui Do... Do... Da praia aqui Que não tem nome Eu chamo ele da praia, né? Calção praia Vem Essa skin aqui Da escara elemental da água Vem essa mochilinha aqui Que é muito daora também, tá? Vem essa prancha Essa prancha eu não tenho, doido Daora essa prancha, hein, velho Gostei do efeito, hein? Prancha Como que é o nome dela? Prancha Sogr... 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 Festival da água Vamos investir Daora, velho Gostei dessa prancha, hein, mano E além Vem que os tokens Aqui pra você Depois trocar, né, mano Nessa caixa ali E a camisa do Corinthians Ainda tá na loja Por 299 Eu acho que a Garena Pensou que ia vender Mais dessa camisa E eu acho que a venda Não foi tão grande assim, né Mas tá aí, velho Eu vou até equipar ela aqui Pra vocês verem Como tá top, mano Vamos fazer o seguinte, cara Vou mostrar pra vocês Aqui os pacotes Que tá vindo lá Naquela caixa Que eu tenho eles aqui, ó Vem esse aqui, né Que é o... Que é esse Com óculos azul Cadê o óculos? Cadê o óculos? Ele vem com óculos azulzinho Cadê ele? Cadê ele? Ih, velho Perdi ele Cadê, 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 cadê Eu tenho esse óculos Calma aí, galera Calma aí, meu filho Tem muita coisa aqui, velho Tem que ir passando aqui E às vezes eu passo muito rápido E acabo perdendo de vista De onde foi que eu coloquei Aqui esse óculos, tá Tem esse peitoral Cadê o peitoral? Esse aqui E essa bermuda aqui Esse... Eu lembro, mano Que essa bermuda Foi muito difícil Pra eu conseguir pegar, velho Essa bermuda Porque Ela só faltava ela, mano E eu girava E só ganhava radar Ganhava Token de recompensa Entendeu? Menos A bendita Bendita bermuda Aqui, ó Esse aqui É o kit Que tá lá O outro kit Que tem É desse outro chinelinho Que é do garoto em Luau Cadê o outro chinelinho? É esse aqui É garoto em Luau É esse aqui, ó Que é esse kit aqui, ó Completo Bacana também, né, velho Aí também tem o da menina Só que o da menina Eu não tenho como mostrar aqui, não, velho Ih, ficou doidão assim Vem Beleza Troquei a roupa toda Baguncei toda a minha roupa Praia de inverno A partir de hoje Não sei se já tá valendo Porque eu tô gravando esse vídeo Meia-noite Mas provavelmente vai ser Depois das 4 horas da manhã Já vai estar disponível também Essas boias Que vão dropar no mapa, tá? Então você vai poder pegar Tá? A partir de hoje Ou provavelmente Depois das 4 horas Mas certeza Depois das 4 horas Porque por agora Eu acho que ainda não Tá disponível E você vai poder trocar elas Por esses coquinhos aqui, ó Que você colocar lá no lobby Vai ter essa prancha Aqui no mar Vai ter essa caixa de loot Tá? Muita gente tá achando Que isso aqui era alguma coisa Que vinha dentro Não, mano Isso aqui é uma caixa de loot O sapato E a skin toda aqui da menina, né, velho? Tudo isso por aquela skin ali Deixa eu ver o que mais que tem aqui É roda do desconto A gente já viu Tá aceso Porque eu Tive que re-instalar aqui Meu sistema todo Aí eu Perdi minhas configurações todas Mas é isso aí, galera Então Se liga, mano Se liga O que chegou Que nem eu falei Né, que chegou Cadê, cadê, cadê Cadê o banner, velho? Cadê o banner, velho? Cadê o banner Meu Deus do céu Cadê o banner Cadê o banner Ah, my God Cadê aqui? Oxe Me perdi, mano Aqui o evento da recarga Que vem a panela Melancia, galera E a caixa E aí Vai recarregar? Então, mano Corre lá no meu canal secundário Se inscreve lá, mano Pra você não perder Pra você poder participar Se inscreve lá E fica ligado Nos vídeos aqui do canal Assiste até o final Porque às vezes Eu dou a informação Lá no final do vídeo, tá? Então é importante Que você assista o vídeo Até o final Sei que eu enrolo Muitas vezes Mas é necessário, mano Pra poder aqui A gente tá sempre Sendo retribuído Pelo YouTube Pra que eu possa retribuir Vocês aí Através desses sorteios Beleza? Então, mano Três dias pra bater Mil inscritos Corre lá Se você não sabe O canal que você quiser ir É só você vir aí No seu YouTube Deixa eu abrir aqui Meu YouTube aqui, ó Você vai aqui Do seu YouTube Ó YouTube.com Se você não acertar Conseguir pelo link Vem por aqui, ó Vai pelo YouTube Digita aqui, ó Cello FF Beleza? É esse aqui, ó 562, mano Tá fácil de bater, velho Tá fácil de bater essa meta, ó Vai lá É onde eu faço live Essa foi a última live lá Deu muito boa Achei legal Vai lá E aqui também tem uma live Dos últimos sorteios Se você tá na dúvida Como é que foi o último sorteio Também tá aqui Corre lá Assiste lá Deixa like Comenta Beleza? Então é isso aí, mano Espero que vocês tenham gostado do vídeo Fiquem todos com Deus E eu fui Fiquem todos com Deus